Senti o teu cálido suspiro e ouvi a voz Estava tão distante e infinita e fazia estremecer Olha só, hoje não amanheceu e os pássaros têm o canto do seu desespero Me imagina sendo o céu, finge que nada me faz perder o sono Suas palavras, frias e dissimuladas, finge que nada me faz perder o sono Suas palavras Olha só Hoje não amanheceu e os pássaros têm o canto do seu desespero Me imagina sendo o céu, finge que nada me faz perder o sono Suas palavras, frias e dissimuladas, finge que nada me faz perder o sono Suas palavras Suas palavras, frias e dissimuladas, finge que nada me faz perder o sono Suas palavras, frias e dissimuladas, finge que nada me faz perder o sono Suas palavras, frias e dissimuladas, finge que nada me faz perder o sono Suas palavras, frias e dissimuladas, finge que nada me faz perder o sono